Isso é muito bom. Ele veio pela primeira vez, tá aqui no Feijão de Corte e vai cantar pra gente. Aplausos pro Jean Rodrigues! Sabe aquele cara que você falou pra mim Que está apaixonada e ele não tá nem aí Que no Facebook não tem foto em seu perfil E o status dele é anônimo gentil Pois é, sou eu, você nem se ligou Que a nossa amizade se transforma em amor Pois é, sou eu, o anônimo gentil Conquistei teu coração brincando e você nem viu Pois é, sou eu, você nem se ligou Que a nossa amizade se transforma em amor Pois é, sou eu, o anônimo gentil Conquistei teu coração brincando e você nem viu Sabe aquele cara que você falou pra mim Que está apaixonada e ele não tá nem aí Que no Facebook não tem foto em seu perfil Que o status dele é anônimo gentil Pois é, sou eu, você nem se ligou Que a nossa amizade se transforma em amor Pois é, sou eu, o anônimo gentil Conquistei teu coração brincando e você nem viu Pois é, sou eu, você nem se ligou Que a nossa amizade se transforma em amor Pois é, sou eu, o anônimo gentil Conquistei teu coração brincando e você nem viu Jean Rodrigues, que bom